Bom, pessoal, ontem a Suzã, num ato de marketing puro, aqui veio no 28, 10 horas da noite, e gravaram um videozinho jogando na mídia, dizendo que era mentira, o diretor do hospital prestou o papelão de dizer que era mentira que os ar-condicionados aqui do centro cirúrgico estavam quebrados, está aqui. Hoje, 14 de maio, são que horas? 9 horas da manhã, estamos aqui no centro cirúrgico, uma sala desativada, vocês conseguem ler aqui? Ar-condicionado com defeito, vamos rodar, nós temos 5 salas, 2 desativadas, só 3 funcionando, né? Olha a situação dessa outra sala aqui, olhem essas portas aqui, quebradas, ar-condicionado com defeito, meu diretor, com defeito, ó, sala fechada. Então, de 5 salas no centro cirúrgico, essa aqui é aberta, mas o ar-condicionado não funciona, não é contenção de despesa, é quebrador. E mais uma sala aqui que está funcionando. Então, nós temos 5 salas, 2 desativadas e a Suzane brincando de marketing. Vamos trabalhar sério, gente, vamos virar gente séria? Se bem que eu acho impossível isso.